A pesca do alimento! Aí! Arena Bufi! E joga pra cima, Bahia! Balança, Bahia! Balança! Balança, vai! E aí, bebê? E aí, bebê? E tu vai me levar pra onde? Depois desse rio ali E aí, bebê? E aí, bebê? E tu vai me levar pra onde? Vai! Sabe o meu golzinho? É todo rebaixado Relotado de só É motel disfazado É a gente fazendo amor E o pato fazendo Pra cima! É a gente fazendo amor E o pato fazendo É a gente fazendo amor E o pato fazendo É a gente fazendo amor E o pato fazendo É a gente fazendo amor Abraço a toda galera Da sua organização Zótica Show! E aí, bebê? 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 Pelotado de som, é motel disfarçado É a gente fazendo amor e o pato fazendo É a gente quebrando É a gente fazendo amor e o pato fazendo É a gente fazendo amor e o pato fazendo Pra cima, pra cima, pra cima Quebra que tá gostoso O som dos palestras Repertório novo Tipo Hollywood Eu sei ser parça, parça, parça Passei de nave, ela me viu na rua da água Portantozinho Me toma do peito Me toma do peito Topo distante Me satisfaz Eu tô na onda do cangui Tipo Hollywood Atenção, galera Atenção, Bahia Toma, 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 toma Toma, toma Toma, 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 toma, toma Isso é ausência pra tocar nos paredores, Negona Vou te perguntar o que você quer Eu vou te perguntar o que você não gosta Eu vou te perguntar o que você quer, Negona Vou te perguntar o que você não gosta Você quer? Quero... Tô... Toma... Só... Você quer, quero, toma, toma, só, quer, 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 quer E seu senso é massa pra tocar nos paredões agora Você quer, quero, toma, toma, só, quer, quer, toma Você quer, quero, vai, 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 vai Você quer? Quero! Toma! Toma! Só! Quer! Quer! Toma! Você quer? Quero! Toma! Só! Quer! Quer! Toma! A banda dos paredões tem nome! O Cicê é pra vocês! É o swing em Valverde, negócio! Cheque! Ei! Tá gostoso! Tá gostoso, Negona! Isso é o Cicê, massa pra tocar nos paredões! Ei! De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sente trava De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sente trava Trava, 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 trava Mas ela sente trava Trava, 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 quebra! Mas ela sente trava Trava, 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 quebra! Quebrou, quebrou! Quebrou, quebrou! Seu Cicê, massa pra tocar nos paredões também! O que é isso? O som dos paredões De segunda quinta, ela só trabalha De sexta, domingo, mas ela sente trava De segunda quinta, ela só trabalha De sexta, domingo, mas ela sente trava Trava, trava, trava Trava, trava Vai, vai, vai Mas ela sente trava Trava, trava, trava Surra de swing, que negócio Mas ela sente trava Trava, 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 trava Trava, trava, trava Trava, trava, trava Vem, 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 putinho De segunda quinta, ela só trabalha De sexta, domingo, mas ela sente trava De segunda quinta, ela só trabalha De sexta, domingo, ela em brasa, ela em brasa, ela em brasa Trava, 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 trava Mas ela sente trava Trava, 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 trava Faz a batedeira, 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 batedeira Trava, trava, faz ela ser de trava O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar vovó Vai deixar vovó Trava aqui no seu pica Suíta, seu pica É o som dos paredes Desço de paredes Bota a swing, bota a piseira Neta Ei, ei Se pinta Ué Bora garotinho, bora garotinho Estamos ao vivo Vem, vem, vem Fim de semana é peste Eu tô na pera na praia Eu nem tenho uma noite pra fazer zoar Baquei uma mãe, comprei a passagem A cara chama tudo, balança, balança Ai, 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 é que desce o verão A gente sai da cutia E até cai do chão Ai, é que desce o verão Eu vou até divertir Sacode Ai, que delícia堺 A gente mostra um dia A gente brinca no show Olha barco Ai, que delícia HBO Olha meu parceiro checkando pincel A gente mostra um dia A gente brinca no show I rock 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 Que que é? Que que é? Vindo selar na peste, meu peito na beira da praia Sou eu e minha poupa doido pra fazer zoar Maloquei uma pãe, comprei a passagem pra cima, pra cima, pra cima Ai, é que teve esse verão, a gente sai do agotinho Ei, panguão! Ai, é que teve esse verão, eu vou além de ventinho E o bebê cai no chão Ai, é que teve esse verão, é que teve esse verão Estourou, ai, é que teve esse verão Estourou, galera, estourou! Ai, é que teve esse verão, a gente sai do agotinho E até cai no chão, ai, é que teve esse verão Ai, é que teve esse verão, é que teve esse verão Tá gostoso! É que eu te dava, você me dava trabalho Eu queria romance, e pro sol, bato, bato O jogo viria, agora tô diferente Cancei de te babar e agora bola pra frente O paredão batendo grave, você não passou E o quê? Que passe que eu não esperei Quase que me arrarei Que passe que eu sinto só Bata balança pra cima, pai Eu te dei nobe, nobe, nobe e tu não quis, quis E agora tu sobe, eu quero curtir Eu te dei nobe, nobe, nobe e tu não quis, quis, quis E agora tu só você, eu quero curtir Não adianta me montar porque eu nem coração não Pra cima, tira! Eu te dei nobe, nobe, nobe e tu não quis, quis E agora tu sobe, eu quero curtir Nobe, nobe e tu não quis, quis, quis E agora tu só você, eu quero curtir Tá gostoso! Vem, vem, vem! Eu te dava, amor, cê me dava atrapalho Então, tira! E tu sobe, papu, 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 papu O jogo pede e agora tu diferente Não sei de me dar bola, joga em cima Eu tão, paredão, batendo grave Você não passou de um quase Mas que eu não superei E quase que eu me joga pra cima Pra cima, pra cima Eu te dei nobe, nobe, nobe E agora tu sobe, eu quero curtir Eu te dei nobe, nobe, nobe e tu não quis, quis E agora tu sobe, eu quero curtir Vai! Vai! Que era preciso E eu te dei nobe, nobe, nobe e tu não quis, quis, quis E agora tu sobe, e bebe, eu quero curtir Love, love, nobe e tu não quis, quis, quis E agora tu sobe, eu te dei nobe, nobe e tu não quis, quis, quis Abraço a galera do Piauí na presença Estamos ao vivo Eu te dei nobe, nobe, nobe e tu não quis, quis E eu te dei nobe, nobe, nobe e tu não quis, quis Vai começar a disputa da novinha do viado Sucesso, hein? Dança das novinhas, não é pra qualquer um É pra empinar o bumbum, parecendo o bumbum Dança das novinhas, não é pra qualquer um É pra empinar o bumbum, parecendo o bumbum Bumbum, só mexe o bumbum Bumbum, ela só mexe o bumbum Aí, ó Sou mexe o bumbum Ela só mexe o bumbum Ela só mexe o bumbum A disputa da novinha, o viado, hein? Só tem chuva, uou! Exalte só, hoje tá demais A novinha, o viado, que escutar quem dança mais Quebra! Olha o quadradinho! Pascoradinho, 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 Pascoradinho Pascoradinho, Pascoradinho, Pascoradinho Pascoradinho, 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 Pascoradinho Cita! Cê tá do de pela perna, cê tá do de pela Mano, os galácticos, os galácticos Os galácticos tão completos, hein? Tá gostoso! O cipente só te vai, o cipente só te vai O cipente só te quebra, o cipente só te vai O cipente só te vai, o cipente só te vai Atenção, galera! Atenção, galera! Atenção, galera! Eu vou dançar nas roupinhas Como é pra banca, é um É pra empina, bumbum E parecendo o outro Eu vou dançar as roupinhas Como é pra qualquer É pra empina, bumbum E parecendo o outro Só mexe o bumbum Ela só mexe o bumbum? Aí, bebê! Só mexe o bumbum? Tá gostoso! Vai! Vai! Só mexe o bumbum! 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 Hoje tá demais! Aguinha e viado Discuta quem dança mais! Só mexe o bumbum! Só mexe o bumbum! Hoje tá demais! Aguinha e viado Discuta quem dança mais! Agora faz um quadradinho aí! Faz um quadradinho! Faz um quadradinho! Quadradinho! Faz um 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 quadradinho! Futa o triu. V комментa você bate de pera. Vai, degó, tá! Fala, pros de frente. Olha a dança Ele se dança nas roupinhas Não é pra qualquer um É pra empinar o bumbum Parecendo o luto Não é pra qualquer um Parecendo o luto Pesta, bora aí na Bumpim Vamos fazer a sequência da cachaça Quem tem amigo E que é pra que tá gostoso Tô lotando Com essa vontade Diria Diz de ver Seu número Quero mais tive que apagar Escrevi Te amo e desiste Te amei Te mandei embora Pensando E ao voltar Você voltou um ponto final Eu só queria chamar sua visão Confesso sem você Eu tô mal Eu tô mal Agora eu tô sentado Quem tá comendo água Joga aí Quem é louco Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Tô lutando Ponto final Ponto final Eu só queria chamar sua visão 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 Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na paga-seira, eu tô só bagaço O senso é massa É o senso é massa É pra tocar nos paredões Vem, vem, vem Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora, diz pra mim Eu tô sendo solteiro, passa Show Eu tô beijado sem querer Diz pra mim, bebê, vai Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na paga-seira, eu tô só bagaço Eu tô sendo solteiro, passa Eu tô beijado sem querer, sem beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na paga-seira, eu tô só bagaço Puxa, boy Só pra quem tá comendo água Olha, bebê Olha que a gente chegou, bebê Aí, ó, show O que o nosso apoio Era pra tudo mais E não era capaz Eu mais só ouvi ninguém Que não quer nosso bem E eu me desculpei E eu me desculpei Como as coisas eu dei E eu e você Contra o mundo E eu me pego tudo Se tiver E aí, ó, que a gente chegou Daqui pra frente é só eu e tu Caramba, o abogado, o motor E aí, ó, que a gente chegou O que a gente consorre Aqui pra frente é só eu e tu Calando o abogado E aí, ó, que a gente chegou E aí, ó, que a gente chegou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto